Gosto de caminhão, né? Eu sou filho de caminhoneiro. Meu pai a vida inteira, ele só teve caminhão. Ele só teve caminhão fenemeiro, não teve outro tipo de caminhão. Então é daí que vem o meu gosto pelo caminhão e pelo fenemeiro. Meu nome é Oswaldo Tadeu Estrada, 61 anos. Sou colecionador de caminhões, caminhões fenemeiro. E esta é a minha coleção. Eu tenho minha família, que é a esposa e dois filhos, que já tentaram me internar várias vezes. Chama-se interditar. E eles acham que está um pouco elevado, mas eles respeitam. Às vezes eu falo assim, eu vou diminuir um pouco a quantidade de feneme aqui dentro. Porque tem muito. Aí eu começo, mas é esse vermelho. Pô, mas só tem esse vermelho. E aquele lá, não, esse, com carroceria verde, só tem esse. Uma grande, ou seja, eu não consigo fazer isso. Os equipamentos da feneme eram os mais modernos que existiam na América Latina. Veja você. Um material alemão, né? Todo maquinário alemão. O Brasil, ele se acostumou muito a comprar feneme, mecânica ou ferromeu. Mas muito demais. Era o caminhão mais vendido. E aí foi, durante muito tempo, o caminhão mais vendido no Brasil. Às vezes tem caminhão aqui que eu fui buscar uma peça dele no Piauí. Eu tenho casos aqui desse. Eu só consegui comprar o que faltava no Piauí. Aí o cara pega o avião, vai até o Piauí, lá em Teresina, compra e volta. E aí, quanto que custou esse caminhão pra mim? Tem até uma história interessante. O caminhão tava bem ruim, conforme eu fui com o carro atrás, o cara levou no caminhão pra oficina. E o caminhão foi desmanchando, né? Aí um cara passou, eu fui pegando os pedaços, que ia caindo, carroceria e tal. Aí um cara passou, sempre um bêbado, né? Ele falou assim pra mim, é, fenêmen é assim mesmo, né? Um vai na frente e o outro vai atrás, catando o que cai, né? Mas eu peguei e levei pra uma oficina. Pra começar. Por freio, fazer funilaria, pintura. E eu só apanhei, na realidade. Então eu fiquei com aquele caminhão, ia fazendo, fazendo, desfazia, fazia, desfazia. Até na hora que eu falei, eu parei, aluguei um lugar. Contratei, abri uma empresa, contratei funeleiro, pintor, mecânico e vou fazer pra mim os caminhões. Aí o que aconteceu? Começou a ficar, ter oportunidade de fazer mais coisas. Porque o caminhão começou a terminar e tal, a qualidade ficou muito boa. Aí eu comecei a comprar, compra um de um modelo, compra o outro do outro ano, compra o outro do outro ano e foi. Acerte foi, juntando. Aqui nós temos uma estrutura completa. De restauração. Começa pelo fato de que eu consigo produzir até uma cabine, que é, por exemplo, muito rara, como a gente está fazendo agora. Consigo fazer uma exatamente igual. Então nós temos um restaurador. Então existe aqui a oficina da restauração em si. Depois vem a parte de pintura, tá certo? E nós fazemos a pintura do caminhão mais próxima do original possível. E depois vem a montagem. Essa aí, talvez, é uma das partes mais trabalhosas que tem. Porque a gente faz aqui o motor, tá certo? Faz o câmbio. Quando eu digo faz, assim, deixa ele perfeito. E aí, só não fazemos aqui o chassis e a parte de mola. E o resto é feito tudo aqui. Todos os caminhões que estão aqui, você subiu, ligou, você vai pra onde você quer com eles. Então o que eu fazia? Eu pegava durante a semana trabalhar de caminhão. Terno e gravata e caminhão. E na época eu podia andar com caminhão em qualquer horário ali na marginal. E o caminhão, durante uma época, não tinha rodízio. Então eu falava, quinta-feira era o meu rodízio? Ah, vou de caminhão, certo? E pegava, deixava o carro lá no estacionamento, pegava o caminhão e ia trabalhar. Eu viajo com os caminhões, né? Então, todo ano a gente faz de duas a três viagens, ou mais, longas. Por exemplo, eu fui pra Natal, de Fenemê. Nós fomos em sete Fenemês pra Natal. Pra lugar perto, assim, que nem bonito, assim, aqui em Manha a gente vai sempre. Pra Porto Alegre também, que é pertinho, então a gente viaja bastante. E nós fazemos parte aí de alguns grupos, né? De algumas tribos, e cada tribo gosta de um caminhão. Eles agora pegaram uma mania de caminhões recentes, aí de 20 anos, de envelhecer. Então eu comprei há 20 anos atrás um caminhão, na época zero, e eu estou envelhecendo ele. Ele já tá com uns 20 anos, eu espero viver mais 10 pra poder manter uma placa preta nele. Até esse eu tirei zero, ninguém dirigiu, só eu praticamente, e eu tô envelhecendo ele, que nem um uísque, né? De um tempo pra cá, eu comecei a pegar outros tipos de caminhões. Fiat 1952. Caminhão de um único dono, trazido da Itália, com o seu dono no mesmo navio que veio o caminhão. Um GMC 52, um Mercedes, um Scania, e a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, que a gente não sabe nada disso. De FNME a gente conhece um pouco, mas desses caminhões a gente sofre um pouquinho ainda, né? Mais fácil eu dar um caminhão do que vender, porque eu não me vejo vendendo nada do que tem aqui dentro. Você tem estima pelas coisas, né? Isso aqui foi feito com muito carinho e trabalho, né? Então, talvez você não consiga dimensionar corretamente o valor que tem isso, né? Porque tem o lado paixão. Tchau, 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 tchau.